Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Sextou, 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 e hoje vai ter o Mandela, 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 Sextou, 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 e hoje vai ter o Mandela, peguei o rádio e chamei todas elas, sextou, 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 no baile as mina de quebra, os parceiro tudo envolvido, cheguei sem cap cortando de giro, Na garupa, mas gata comigo, no baile fica os comentário, esses meninos devem ser empresários, mas sem essa de ser funcionário, eu nasci pra ser patrão, caralho, pra fazer fumaça acendemos o nines, de bebida compramos o combo, black lebo e cavalo branco, baile lotado, só estralando, na minha frente ela vem rebolando, toda assanhada me provocando, me mexe com fogo, acaba se queimando, uma linda morena do cabelo longo, pra fazer fumaça acendemos o nines, de bebida compramos o combo, black lebo e cavalo branco, baile lotado, só estralando, na minha frente ela vem rebolando, toda assanhada me provocando, me mexe com fogo, acaba se queimando, uma linda morena do cabelo longo, sextou, 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 sextou Na garupa mais gata comigo, no baile fica os comentário Essas meninas devem ser empresários, mas sem essa de ser funcionário Eu nasci pra ser patrão, caralho Pra fazer fumaça acendemos o narga, de bebida compramos o combo Black lebo e cavalo branco, baile lotado, só estralado Na minha frente ela vem rebolando, toda assanhada me provocando Me mexe com fogo e acaba se queimando, uma linda morena do cabelo longo Pra fazer fumaça acendemos o narga, de bebida compramos o combo Black lebo e cavalo branco, baile lotado, só estralado Na minha frente ela vem rebolando, toda assanhada me provocando Me mexe com fogo e acaba se queimando, uma linda morena do cabelo longo E hoje vai ter o Mandela DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Sextou 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 E hoje vai ter o Mandela Peguei o rádio e chamei todas elas Sextou Sextou No baile as minas de quebra Os parceiro tudo envolvido Cheguei sem cap, corta no digito Cheguei sem cap, corta no digito Cheguei sem cap, corta no digito